Boa noite, noite de 17 de outubro, com Charles Spurgeon. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, Isaías capítulo 40, verso 11. Nosso bom pastor tem em seu rebanho uma variedade de espécies. Algumas ovelhas são fortes no Senhor. E outras, fracas na fé. Mas ele é imparcial em seu cuidado com todas elas. E o cordeiro mais fraco é tão precioso para ele como o mais desenvolvido do rebanho. Os cordeiros comumente ficam para trás. São propensos a vaguear e têm tendências a fatigar-se. Porém, de todo o perigo dessas debilidades, o Senhor os protege com o seu braço de poder. Ele encontra almas recém-nascidas, como jovens cordeiros prontos a perecer. Ele as nutre até que a vida se torne vigorosa. Ele encontra mentes fracas, prontas para desfalecer e morrer. E as consola e renova as suas forças. Todas essas pequeninas ele reúne, pois não é a vontade de nosso Pai Celestial que alguma delas pereça. Que olhos vivazes ele precisa ter para enxergá-las todas. Que coração afável para importar-se com todas. Braço tão potente que tão longe alcança para reunir todas elas. Em seu tempo de vida na terra, ele foi um grande ceifeiro dos fracos. E agora que habita no céu, seu amável coração anseia pelos mansos e contritos, pelos tímidos e fracos, pelos amedrontados e desfalecidos. Com quanta gentileza ele juntou-me a ele e a sua verdade, ao seu sangue, a sua igreja. Com que graça eficaz ele me compeliu a ele. Desde a minha conversão com tanta frequência, ele me restaurou dos meus desatinos. E mais uma vez, envolveu-me na proteção de seu braço eterno. O melhor de tudo, é que ele faz tudo pessoalmente, sem delegar a tarefa de amor. Mas dignando-se a resgatar e preservar seu servo mais desprezível. Como o amarei o suficiente ou o servirei dignamente? Eu, com a satisfação, engrandeceria seu nome até os confins da terra. Mas o que a minha debilidade faria por ele? Que meditação maravilhosa de nosso bom pastor, cuidando de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você repouse essa noite nos braços desse maravilhoso pastor chamado Jesus. Boa noite. Amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário. Manhã e noite com Charles Spurgeon.